Olá, o governador anunciou vacinação para o público geral acima de 40 anos. Olá, meus amigos. Neste fim de semana, Manaus vai parar para uma grande ação de vacinação. Nós estamos disponibilizando para a Prefeitura doses para vacinar toda a população acima de 40 anos de idade. Estamos disponibilizando também equipes de vacinadores e pontos para vacinação. Então, você que tem acima de 40 anos de idade, não deixe de se vacinar. A imunização é importante, a vacinação é a arma mais poderosa que nós temos contra a Covid-19. Essa luta é de todos nós. Thais Apassos para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.